Bomba galera! Novas informações de Homem-Aranha 3 acabaram de ser vazadas. Eu vou dizer aqui pra vocês, essas informações são bombásticas. Um usuário do 4chan acabou liberando esses detalhes pra gente e cara, esses detalhes realmente revelam spoilers gigantescos da trama de Homem-Aranha 3. Então, fica logo ligado, viu? Fica ligado que nesse vídeo a gente pode conter possíveis spoilers. Mas e aí, tá ansioso pra ver todas essas notícias nesse vídeo de hoje? Então já chega nele, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui. Ah, e aproveita e deixa aqui nos comentários a frase cabeça de teia que eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo que comenta isso. É até legal porque a galera que pular esse comecinho do vídeo vai ficar tipo, sem entender nada do que tá acontecendo. Então, comenta aí. Bom, agora que já fez isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, olha, logo de cara é muito importante a gente falar aqui que essas informações vêm de um usuário no 4chan. Então é que negócio, a gente vai ficar hypado? Com certeza. Vocês vão gostar desses detalhes que a gente vai apresentar nesse vídeo de hoje? Com certeza vão. Entretanto, vamos ficar com aquele pezinho atrás, né? Vamos ficar um pouquinho porque, bom, 4chan a gente sabe como funciona, né? Bom, os detalhes que esse usuário acaba liberando pra gente começa com o seguinte. O filme começa logo após os acontecimentos de Far From Home. E ok, né? Acho que até aí nenhuma surpresa, né? A gente chegou a ver na cena final de Longe de Casa que realmente aconteceu um detalhe que, cara, com certeza se conectava diretamente com o próximo filme. A gente veria as consequências da verdadeira identidade do Homem-Aranha tendo sido revelada. E entre essas consequências da identidade do Peter ter sido revelada, a gente tem já inúmeras consequências que a gente até comentou em outros vídeos aqui. Como, por exemplo, os entes queridos e familiares dele começarem a correr o perigo. O usuário continua dizendo que Matt Mudog, interpretado por Charlie Coss, é o advogado de Peter no tribunal. É, é isso mesmo que você acabou de ouvir, nerd. O Matt Mudog, interpretado pelo Charlie Coss, Aquele mesmo ator que fez o Demolidor lá na série do Netflix vai ser o Demolidor em Homem-Aranha 3 No Way Home. Tudo bem que, nerdizada, vou ser bem sincero aqui com vocês e dar logo a minha opinião, falando que, cara, eu acho bem provável que a gente já tenha ele como Demolidor. Possivelmente a gente não vai ter. E, cara, eu ainda acho que não seria tão difícil assim a gente ter um reboot daquele personagem. Tipo, tudo que aconteceu lá na série do Netflix vai ser totalmente descartável. E você, o ator, vem pro UCM, só que você não vai ser aquele mesmo cara que fez todos aqueles feitos na série do Netflix. Eu acredito que a Marvel vai querer seguir por esse caminho. Talvez esteja errado, talvez eles queiram tornar canônico aquela série do Netflix. Mas, não sei não, hein? Conhecendo a Marvel, eu acho que não. É claro que eu fico bem contente em saber que, cara, eles vão trazer o Charlie Coss, aquele ator que, cara, realmente surpreendeu no papel de Demolidor. Eu, sinceramente, acho que não existe melhor escolha do que trazer aquele Demolidor de volta, de verdade. A próxima informação que esse usuário no Reddit acaba passando pra gente é o seguinte. Peter Parker vai limpar o seu nome. E então temos um salto no tempo de 4 a 5 meses. E é Natal. Olha, a gente não sabe exatamente qual era o mês exato que se passava os acontecimentos de Longe de Casa. Mas, como o próprio usuário falou, a gente vai ter os acontecimentos de Homem-Aranha 3 se conectando diretamente com os acontecimentos de Longe de Casa. Ou seja, vai ser tudo a mesma coisa. Terminou Homem-Aranha Longe de Casa, já começam os acontecimentos de Homem-Aranha 3 No Way Home. E, nerdizadas, a gente já viu que o Peter conseguiu limpar o nome dele. Ou seja, as interações que ele teve com o Matt Mudog acabaram fazendo com que ele limpasse o nome dele. Agora o Peter não é mais o Homem-Aranha, vamos dizer assim. As pessoas não vão pensar que o Peter Parker é o Homem-Aranha, até porque ele conseguiu limpar o nome dele. Tudo bem que eu ainda acredito que, cara, vai ter aquela parcela de galera que vai achar... Ah, você não me engana não, garoto. Você com certeza é o Homem-Aranha. E outra galera que pode ser até mesmo os próprios vilões que, cara, não vão engolir nem um pouquinho que o Peter não é o Homem-Aranha. Mas, enfim, como o próprio usuário disse, o Peter vai conseguir limpar o nome dele. Só que depois a gente vai ter um salto no tempo. Coisa que, cara, eu acho que já tá bom pro UCM, né? Esse negócio de salto no tempo. A gente teve lá em Ultimato um salto de 5 anos no futuro. Então, cara, eu acho que tá bom já. Ficar colocando toda hora esse negócio de salto no tempo. De tipo, ah, agora a gente vai avançar uns 5 meses e tal. Eu acho que não seria uma parada tão da hora assim. Até porque a gente coloca um intervalo de tempo muito grande. Tipo, o que aconteceu com o Homem-Aranha durante esses 5 meses? Será que ele ficou apenas fugindo dos vilões? O que aconteceu no mundo durante esses 4 ou 5 meses? É uma pergunta que, cara, vai ficar nas nossas cabeças se isso realmente for feito pela Marvel. Eu não ia gostar tanto assim. E você? O usuário continua dizendo que o Doutor Estranho explica que a Wanda Maximoff quebrou a estrutura do multiverso por engano usando o Darkhold. Beleza, errou. Chegamos numa parte bombástica que eu sei que você já tava querendo ouvir, né? Esse negócio de multiverso e tal. Chegamos naquele momento. Ó, pelo menos de acordo com as publicações desse usuário no Reddit, já deu pra ver que esse negócio de ar, a identidade do Peter, agora todo mundo sabe que o Peter é o Homem-Aranha e vai durar pouco tempo no filme. Essa trama vai aparecer no filme, ela vai estar lá, só que ela não vai ser algo tão explorada assim. Acho que vou colocar apenas ela nos primeiros minutos do filme e depois vai mudar o jogo pro negócio do multiverso. Que é o que a gente quer ver, né? Vamos admitir. Bom, o Doutor Estranho explica que a Wanda Maximoff quebrou as estruturas do multiverso por engano usando o Darkhold. Isso é muito interessante, galera. Realmente a gente viu a Wanda estudando o Darkhold durante a cena pós-crédito de Wandavision. E durante essa cena pós-crédito, a gente consegue ver os gritos de socorro dos filhos da Wanda. Os filhos dela devem estar em alguma realidade, algum multiverso, alguma dimensão alternativa e a Wanda vai querer ir atrás deles. É claro que o usuário no Reddit deixa bem claro que, cara, ela fez isso por engano. Ela não chegou lá no tom vilanesco e falou, não, agora eu vou quebrar as estruturas do multiverso. Não, nada disso. Ela não fez isso porque ela queria abrir o multiverso. Eu nem vejo o motivo do porquê a Wanda gostaria de abrir isso. Eu entendo o motivo dela querer entrar no multiverso, visitar outras realidades pra talvez pegar os filhos dela que talvez estejam presos em outra dimensão. Mas ela querer abrir o multiverso simplesmente porque ela quer, aí eu já não vejo tanta lógica não. Claro que já vimos que ela tá estudando o Darkhold, então a gente não sabe o que pode estar passando pela mente da Wanda, se ela tá sendo manipulada por alguma entidade ou até mesmo por algum vilão conhecido do Doutor Estranho. Quem sabe o Barão Mordo não apareça pra ela se fingindo como um aliado e fale pra ela Ah, eu consigo trazer os seus filhos de volta, mas você tem que abrir o multiverso. E ela acaba fazendo isso. Não sabe. Não se sabe como que isso vai acontecer. Ó pessoal, agora se prepara. Fica bem acomodado aí na cadeira, no sofá, na cama que você tá vendo esse vídeo porque agora o negócio vai ficar louco. Se liga só. O Electro de Jamie Foxx aparece do multiverso, seguindo pelo Duende Verde de William Defoe, o Homem-Areia de Thomas Hayden e o Dr. Octopus de Alfred Molina. É isso aí pessoal. Quatro vilões vindo de realidades alternativas, vindo do multiverso, apareceriam em Homem-Aranha 3. E vilões que a gente não tava nem cogitando assim tanto, né? Por exemplo, o Homem-Areia. Sério? O Homem-Areia que apareceu lá em Homem-Aranha 3 estaria retornando pra aparecer em No Way Home? Tá? E um personagem que eu não tava vendo tanta coisa em cima dele, mas... Bom, de acordo com o usuário no Reddit, ele tá, né? Então, ok, eu só tô passando aqui a informação que tá no Reddit. Sério, eu não sei vocês, mas tipo assim, eu ainda tô muito confuso sobre esse negócio do multiverso, de tipo, como é que isso vai acontecer? Eu ainda acredito que a gente poderia ter versões que são parecidas com aquelas versões que a gente teve lá na trilogia do Tobe, lá em Espetacular Homem-Aranha, essas versões de vilões. Só que essas versões de vilões existem dentro do UCM com as mesmas características físicas. Entretanto, não são a mesma pessoa. O multiverso não vai ser aberto de trazer esses vilões de volta, que inclusive a maioria deles até morreu, acho que o único que não morreu desses aí foi o Homem-Areia, o resto tudo tá morto. Abrir o multiverso e trazer esses vilões de outras realidades, cara, eu não vejo muito sentido. Mas ok, né? O pessoal do Reddit tá falando que vai ser isso. Então, vamos seguir, vamos seguir. Os primeiros dois atos são sobre o Peter tentando derrotá-los, enquanto eles perseguem pessoas próximas a ele. E pessoal, eu comentei ainda há pouco isso aqui com vocês, cara. O Peter teve a identidade dele revelada. Todo mundo sabe agora que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Ou seja, pessoal, pessoas próximas a ele, entes queridos, vão ficar correndo perigo. Isso é inegável. Tudo bem que eu não vejo muito sentido de vilões vindo de outro multiverso e irem atrás dos entes queridos do Peter, do Tom Holland. Isso eu não vejo muito sentido. Mas se a gente tivesse vilões do próprio Sam, como por exemplo, o Abutre, o Escorpião, que já foram apresentados nesse universo, indo atrás dos entes queridos do Peter, aí sim eu veria um pouquinho mais sentido. Mas tudo bem, né? Esse usuário tá falando que a gente vai ter os vilões do multiverso indo atrás dos amigos e pessoas próximas ao Peter. Então, vamos continuar. No terceiro ato, o Doutor Estranho abre um portal através do multiverso, viaja para terras de The Amazing Spider-Man e do universo de Sam Raimi e recruta o Tobey Maguire e o Andrew Garfield para a luta. Beleza, então o Doutor Estranho é que ia atrás de outras versões do Homem-Aranha e do Tom, no caso o Tobey e o Andrew, para ajudar ele na luta dessa galera que acabou invadindo o multiverso. Eu acho que isso até tem um pouquinho de sentido quando a gente para para pensar que quem invadiu a realidade do Sam foi apenas os vilões desses Homens-Aranhas. Esses Homens-Aranhas do Tobey e do Andrew devem ter se perguntado, cara, cadê o Duende Verde? Cadê os vilões aqui que eu enfrento no meu dia a dia? Os caras sumiram. E não, eles não sumiram. Eles só foram para uma outra realidade, entendeu? E agora eu aqui, o Doutor Estranho, estou te pegando para tu ir lá enfrentar eles, demorou? Basicamente é isso que esse usuário do Ratchet diz. Olha, achei interessante algumas coisas, principalmente o negócio de tipo, ah, o Métimo Dog vai estar aparecendo, o Charlie Cosby vai estar interpretando ele. Achei tipo, legal pra caramba. E também gostei desse negócio de tipo, ah, a Wanda vai estar abrindo multiverso, só que por engano, usando o Darkhold. Pessoal, eu achei isso bem interessante, mas algumas outras coisas ficam um pouquinho sem nexo, principalmente o negócio dos vilões vindo de outro multiverso, principalmente quando a gente tem vilões que, cara, já morreram. Então eu não sei, pessoal. É como eu falei no comecinho do vídeo. Essa fonte que a gente está usando é o Reddit. Então, vamos ficar um passeio atrás, né? É claro que eu quero saber muito a opinião de vocês sobre esses rumores, se vocês acham que eles podem ser verdadeiros, e principalmente se vocês acham que eles podem se conectar com alguma coisa futura do UCM e do próprio Homem-Aranha 3. Bom, o fato é que eu estou muito ansioso para esse vídeo, e sempre que tiver notícias a respeito desse filme, eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês, então se inscreve nele, ativa o sininho, e é claro, deixa o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda demais. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!